Portela Terás o céu Amor e paz no coração Vem pra Portela Vem pra Portela Terás o céu Amor e paz no coração Não sei se foi sonho meu Mas eu me pus a voar Sobre as estrelas do céu Sobre a espuma do mar Deixei os olhos pra ver A poesia nascer aquarela Um grande amor Meu grande amor Era Portela Ainda está lá o meu coração Deixei os meus sonhos à mesma estação O tempo corteja Teu manto real Seu segredo em ser imortal Ora iê iê E a Ludeia Conceição Rei na flecha de André Que assentou Sebastião Ora iê iê E a Ludeia Conceição Rei na flecha de André Que assentou Sebastião Peguei um pouco de cetim Pintei de azul celestial, assim aprendi a fazer carnaval Quando esse fogo de sentim beijou o vento Era poesia em nascimento Não sei se foi maravilhado mal Ou um ponto de areia Ouvi clarear meu poema No cantar de uma sereia Madureira, iaiaia A Bahia chamou Tem reta de bamba, tô santo do samba, o meu protetor Portela, tua águia redentora Na oitava das pastoras Mas parece processão Passa esse guião, mas não faço, meu amor Cantarei de onde for Aos filhos porteleses que virão Meu toque do tambor é trovoada Acima desse manto não existe nada Está no azul do céu, está no azul do mar Portela, o infinito é o teu lugar Meu toque do tambor é trovoada Acima desse manto não existe nada Está no azul do céu, está no azul do mar Portela, o infinito é o teu lugar Não sei se foi sobre o meu Mas eu me pus a voar Sobre as estrelas do céu Sobre a espuma do mar Mexi os olhos pra ver A poesia vai ser aquarela Portela, um grande amor Meu grande amor É a motela Ainda está lá O meu coração Deixei os meus sonhos na mesma estação O tempo, o tempo! O tempo proteja Seu ano real Seu segredo, o tempo vai ser imor O meu coração E a motel Conceição E na flecha de ordem Que aceitou Sebastião O meu coração E a motel Conceição E na flecha de ordem Que aceitou Sebastião Peguei um pouco de sedim Me peguei na sua região Assim aprendi a fazer caráter Com esse pouco de sedim Vejo o tempo Era poesia e nasce mesmo Não sei se foi Maravilha do mar Com um ponto de areia Vou ouvir clarear meu poema No cantar de uma sereia Padureia A Bahia chegou Alô Escapula Meu protetor Porque ela Tua área é editora Na oitava das pastoras Mas parece profissão Passei cheirinho Mas não passa o meu avanço Meu avanço É fora Eu já saí do ex-stibirão Meu pagu do calcão É trocada Acima desse manto não existe nada Está no assunto do céu Está no assunto do mar Porque ela O infinito é o teu lugar Meu toque É trocoada Acima desse manto não existe nada Está no assunto do céu Está no assunto do mar Porque ela O infinito é o teu lugar miniada locked in Pela Bag, tus Lo 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 É ajudado!